A Escolinha do Grêmio em Teresina trabalha com 45 garotos, na faixa etária de 7 a 16 anos. Eles treinam com um único pensamento, jogar no Grêmio. Vestir a camisa do Grêmio, poder estar jogando profissional aí no clube. E se Deus quiser, treinar forte, físico bom, e se Deus quiser, estar lá em cima. Com certeza, até porque o time é bom, a gente está muito para jogar bola. O professor Nena já está à frente da equipe há dois anos. Ele explica como funciona essa parceria com o clube gaúcho. Os jogadores, eles têm que ser avaliados primeiro pelo Grêmio, através de um vídeo, através de aqui mesmo em campo, a vinda deles ou então a ida de alguns deles lá. Esses garotos sendo aprovados direto, ficarão. Outros não sendo aprovados direto e que eles se interessam pelos garotos, eles voltam, continuam sem treinamento e tendo outras oportunidades. Outro ponto que chama a atenção são os treinos, que têm dias diferentes para cada categoria. Doze anos que é terça, quinta e sábado, sábado pela manhã, terça e quinta à tarde, e segunda, quarta e sexta, essa turma de 13, 14, 15 e 16 anos. Do dia 4 a 7 de novembro, esses garotos vão até Fortaleza. Lá vai acontecer o teste para o Grêmio em Porto Alegrense. Agora o dever deles dentro de campo é deixar o nervosismo de lado e jogar muito futebol. Mas eles garantem que estão prontos e que sabem qual o segredo para arrebentar e vestir a camisa do Grêmio em Porto Alegrense. Tem que fazer muito físico, né? Porque os caras do sul são muito fortes. E se preparar muito para passar no teste. Estou me preparando melhor para esse teste, que eu venho fazendo treino físico, para chegar lá, para me fazer o meu melhor, entendeu? Sair de Teresina e fazer teste fora de casa requer todos os cuidados. A parte principal é a parte psicológica, juntamente com a família. Não só aqui no campo. A gente faz o máximo que pode, mas a família é a base de tudo. É a parte principal onde os garotos se apegam, entendeu? E que tem que estar preparado para enfrentar essa cultura diferente, não só no futebol, mas a cultura totalmente diferente de outros estados.